Os petistas já começaram a passar pano pras cagadas do governo Lula. E a rainha, Elisabeth? Primeiro, em relação ao veto da emenda de minha autoria pra incluir programação e robótica nas escolas, que seria um avanço histórico pra educação brasileira. Segundo, agora imprensa passando pano pra lei que criminaliza humoristas, que criminaliza piadas que possam ser consideradas ofensivas ou nem piadas que podem ser consideradas ofensivas. O termo que a legislação usa é uma piada que possa induzir a preconceito numa expressão extremamente subjetiva que não cabe no direito penal. No direito penal precisa ter a conduta com muita clareza pra não dar margem de interpretação, pra que o poder judiciário não possa te punir de maneira arbitrária e não é isso que aconteceu. Vamos falar sobre essas duas coisas logo depois, claro, que você se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações, seguir a gente lá, batemos um milhão aqui no YouTube, vamos bater um milhão também lá no Instagram, segue lá no Instagram também a gente pra dar uma força e entra no Clube MBL pra ter informações em primeira mão de tudo que acontece em Brasília, de tudo que acontece na Praça dos Três Poderes. E agora também vamos ter o congresso da MBL, congresso.mbl.org.br, um congresso online 100% gratuito que vamos chamar figuras muito relevantes pra debater o futuro da direita durante o governo Lula. Bom, vou pedir aqui então pra dar play no vídeo que eu separei, né, de um sujeito passando pano pro veto do Lula de educação digital nas escolas. Óbvio que os lixos já começaram a chorar. E o Lula que vetou programação e robótica obrigatória nas escolas, hein? Ou será que não? Vem comigo que eu dividi essa explicação em três etapas. Esse é um projeto de emenda de lei de Kim Katagiri. Projeto de emenda de lei, isso não existe. Isso não existe. Existe emenda dentro de uma lei. Então o sujeito já não sabe do que ele tá falando. Em primeiro lugar, ele já não sabe nem sobre qual é a natureza jurídica do instrumento do qual ele tá comentando. Sigamos. Pode seguir. Fazer as melhores coisas. Seria a mudança dentro de você. Não é lógico que... Não vou nem falar nada, só vou rir, ué. Que o erro seria básico. A decisão de tirar, colocar, homologar matérias é do Ministério da Educação junto com o Conselho Nacional de Educação. Não com caretada e projeto de lei de deputado. Começamos então com o entrave burocrático. Quem Katagiri interessou um projeto pro lugar errado. Tecnicamente não existe. Mediocre, mediocre. Um troglodita. Como a lei fala em obrigatoriedade, isso começou a abrir algumas brechas de corrupção quando o governo começa a mandar kits pra mandar pra luta. Pausa. Vamos lá. Primeiro, ele fala mais uma vez sobre o que ele não entende. Calma. Ele usa a justificativa do veto do Lula que foi de que a lei precisaria, a matéria precisaria ter passado pelo Conselho Nacional de Educação por uma instância administrativa pra depois ser implementada no currículo escolar, né, nas escolas. Primeiro, ele ignora que o Conselho Nacional de Educação já fala em educação digital. Segundo, ele ignora o fato de que a lei que institui o Conselho Nacional de Educação é uma lei ordinária, que tem o mesmo peso da lei ordinária que nós aprovamos com a minha emenda que institui a programação e a robótica nas escolas. Uma pequena aula aqui pra esse sujeito que eu acho que é professor, mas deveria focar mais na área dele ou pelo menos estudar as outras áreas antes de opinar sobre o que não sabe, existe uma coisinha chamada Pirâmide de Kelsen. Pirâmide de Kelsen diz respeito à hierarquia das leis. A Constituição está acima das leis complementares, acima das leis ordinárias, que estão acima dos decretos e das portarias. Muito bem. Nós estamos falando de duas leis ordinárias. Uma lei ordinária que institui o Conselho Nacional de Educação, outra lei ordinária que trata sobre política digital nas escolas. As duas têm o mesmo peso. Então, qual prevalece quando duas leis têm o mesmo peso? Prevalece, nesse caso, a lei posterior. Lei posterior prevalece sobre a lei anterior, que é uma coisa lógica. Se tem uma lei aprovada em 1980 e eu atualizo essa lei e aprovo uma nova lei com o mesmo peso, é óbvio que a lei posterior prevalece sobre a lei anterior. É por isso que é logicamente possível a gente revogar leis, porque senão, pra revogar um projeto de lei ordinário, eu não poderia utilizar outro projeto de lei ordinário. Ou seja, o sujeito desconhece completamente o processo legislativo, desconhece completamente o direito constitucional. Agora, veja só, eu já comecei a ver onde ele quer chegar, o que ele quer encaixar com um mau caráter gigantesco. Vamos seguir. ...que não têm parede, chão, giz e lousa, pagando muito mais do que eles valem. Além disso, essas verbas têm sido aprovadas a jato, sem nenhuma revisão. Eu não tô querendo afirmar nada. Mas ele estranhou de alguma coisa, não tem não? ...seis registros são contra a programação e robótica... Ele vinculou escândalos de corrupção do orçamento secreto, que eu mesmo denunciei enquanto presidente da Comissão de Educação, que eu mesmo chamei o ministro da Educação, chamei o sujeito do FNDE pra esclarecer, que eu mesmo representei no Tribunal de Contas da União. Ele quer confundir kit de robótica que foi utilizado via orçamento secreto pra escândalo de corrupção com educação digital nas escolas. Meu amigo, eu denunciei, isso aí é corrupção, isso aí é caso de polícia. Isso aí não é problema de política pública que você falou. Ah, muitas vezes a verba é repassada sem critério. Não, a política de educação digital que eu aprovei seria implementada pelo governo federal em parceria com o governo estadual e com os governos municipais, sem a utilização de orçamento secreto, porque o orçamento secreto caiu. Este foi um escândalo de corrupção, não de problema de implementação de política pública, mas única e exclusivamente, porque o orçamento secreto, você não sabe de onde sai, pra onde vai, quanto é e qual é a justificativa técnica pra isso. Agora, se ele não acredita que o Ministério da Educação do Lula teria a capacidade técnica ou teria a honestidade de repassar esses recursos pra instituições idôneas que fossem fazer um trabalho profissional, aí é ele que tá dizendo que o governo Lula ou é corrupto ou é incompetente pra não implementar essa segurança pública, é ele que se lide com o candidato dele. Não é problema meu. E quem disse que isso é problema meu? Vamos seguir. Por que que ele deixa as crianças burras? O que tá? Não! Eu queria muito que cada vez mais pessoas tivessem acesso a tecnologia, linguagem de programação, mas isso não pode ser prioridade, obrigatoriedade no Brasil em que vivemos. As escolas não tem nem computador, não tem Wi-Fi, as salas são lotadas, as carteiras abandonadas, os professores mal remunerados e os alunos com pouquíssimo incentivo. Falta comida e não tem chão e você tá querendo mandar robô ao empreendedor de LinkedIn. Esse pessoal não tá nem aí pra educação de verdade. Esse é o mesmo pessoal do Escola Simpatito, o mesmo pessoal que acha que educação se resolve com privatização. Essas pessoas não entendem nada de educação, entendem apenas de ganhar dinheiro. Nós, professores com formação e alunos interessados, precisamos reagir e não deixar essas mentiras se espalharem pela internet. Aproveita então e deixa aqui nos comentários o seu recado pra quem tá de educação como mercadoria. E esse é o meu recado pra essas pessoas. Pega a privatização e vai pra casa do caralho. Uau! Que cara, né, lacrador. O ponto é o seguinte, este que só quer privatizar e que só sabe ganhar dinheiro, quem dera, né, eu só soubesse ganhar dinheiro que eu já teria, já estaria milionário, já estaria curtindo a vida adoidado aí. Quem dera eu fosse esse grande capitalista que ele coloca, o pessoal que só sabe ganhar dinheiro. Mas este que vos fala foi o sujeito que, mesmo com resistência do PT, conseguiu derrubar o veto do reajuste e a merenda escolar. Quem come vira bonito. Conseguiu repassar, aumentar, você falou de problema de alimentação e escola, você achou que minha prioridade primeiro foi programação e robótica? Mais uma vez, não conhece o trabalho do parlamento, o trabalho da comissão de educação que eu presidi. Primeira coisa que nós fizemos foi aumentar o repasse da merenda escolar e derrubar o veto e hoje a merenda escolar tem mais dinheiro graças ao nosso trabalho. Mais do que isso, Bolsa Permanência também aprovamos na comissão de educação, foi vetado, derrubamos o veto graças a uma articulação minha do qual o PT não teve participação nenhuma, mesmo isso sendo promessa de campanha deles. Então os universitados mais pobres hoje vão ter mais condição de continuar estudando graças também a um trabalho nosso dentro da comissão de educação pra você que acha que não, o gasto público ou o Estado é um inimigo malvadão que os liberais veem isso como um demônio. Não, eu tenho uma visão absolutamente equilibrada do papel do Estado e do papel do mercado e muitas vezes parcerias público-privadas e a iniciativa privada atuando em parceria com o setor público é fundamental e quer saber mais? Seu próprio candidato, seu próprio presidente Lula sancionou a lei de privatizações e de concessões e foi o sujeito que mais fez concessões na história do Brasil, que mais passou os serviços públicos na mão da iniciativa privada. Inclusive, o primeiro hospital a ser passado pra iniciativa privada em parceria com o setor público foi o Hospital do Subúrbio na Bahia, que é uma iniciativa que apesar de vir num sujeito que é um inimigo político meu, que é o Rui Costa do PT, eu elogio e foi elogiado pelo Banco Mundial porque funcionou a parceria com a iniciativa privada. Então, para dessa mentalidade mesquinha, primeiro, estude, professor, já que é justamente esta a sua função, estudar pra ensinar, estuda antes de falar besteira. Falou besteira sobre o processo constitucional, falou besteira sobre o processo legislativo, falou besteira sobre a minha atuação parlamentar e a atuação da Comissão de Educação em relação a prioridades. Nossa primeira prioridade foi incentivo pros alunos o projeto de lei que institui o Programa Nacional de Mérito Escolar pra incentivar os alunos, pra levar alunos pra fora, pra conhecer a NASA, pra conhecer a Disney, a modelo do que já muito funciona na Secretaria de Educação do Rio de Janeiro é de minha autoria pra melhorar a preparação dos professores com a figura do professor formador, do professor que dá aula pra outros professores pra melhorar essa didática e se transformar em multiplicador de didática também é um projeto de minha autoria. Ou seja, é um sujeito que, esse sim, desconhece a educação brasileira, acha que só porque é professor conhece toda a educação brasileira, não, você não teve a mesma experiência que eu tive de conhecer escolas, de conhecer a estrutura do Ministério da Educação e de Secretaria de Educação no Brasil inteiro. Eu pisei em muito mais escolas do que você pisou, eu vi o orçamento e a direção de muito mais escolas do que você, eu vi muito mais programas de governos estaduais do que você, de governos ao redor do mundo do que você, de especialistas ao redor do mundo em educação do que você, tive mais contato com especialistas em educação durante todo o meu mandato como presidente, que ainda perdura meu mandato como presidente da Comissão de Educação. Então, meu amigo, muito bonitinha a sua tentativa de lacrar no TikTok, mas da próxima vez, evita passar vergonha estudando um pouquinho mais. do que você,